Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Boa tarde! Estamos começando mais um Espaço Feminino aqui pela Boas Novas TV. E hoje o Espaço Feminino está assim, olha, com cheiro de perfume. Está pra lá de feminino. Está lindo demais, porque hoje aqui no nosso programa a gente vai bater um papo, sabe sobre o quê? Tal mãe, tal filha. Sabe aquele relacionamento de mãe e filha? Quando elas crescem, começam a usar as nossas coisas, os nossos sapatos, as nossas bijuterias. Quando a gente começa a se vestir, elas dizem, hum, mãe, você vai usar isso? Isso não está combinando. Coisas que elas só vão entender quando elas forem mães. É isso, esse é o nosso bate-papo de hoje. Tal mãe, tal filho. Então você aí, olha, chama a mãe, chama a filha, chama a avó, chama a tia, pra você compartilhar com a gente desse papo, sabe por quê? Vocês aí em casa e eu aqui com as minhas convidadas. Olha quem está aqui comigo. Juliana Bahia, minha filha. Vai contar tudo. Não, não. Ai, minha filha. Sua menina é carente. Juliana Bahia. Talita Rodrigues com Raquel Rodrigues. Mãe e filhas também. E a nossa querida Cláudia Valente e Vitória. Você já viu, Cláudia? Obrigada. Vocês são queridas, meu coração, amigas, pra esse bate-papo delicioso, né? Dessa relação de mãe e filhas. Mas, uma coisa certa, elas só vão entender o que é ser mãe quando forem mães. Não é isso, Thalita e Cláudia? Com certeza. Então, eu quero só ver o que vocês vão ter a dizer no programa de hoje. Ouviu, né, dona Vitória? Tá muito caladinha. Vamos contar tudo. Nós vamos papear bem hoje aqui. Esse é o tema do programa de hoje. Tal mãe, tal filha. Isso que a gente vai papear com as minhas convidadas. E na cozinha, como é tal mãe, tal filha, Juliana Bahia vai assumir a cozinha hoje do espaço feminino. Juliana Bahia... Que responsabilidade. Que responsabilidade, tá? Porque você olha quantas convidadas nós temos aqui. Vai todo um provar. E elas é que vão provar. Porque hoje, amiga de casa, não dá, né? Eu vou dizer se a comida tá boa, se tá ruim, não rola. Então, quem vai dizer se tá bom, se tá ruim o seu prato, é Thalita e Cláudia, tá bom? E as meninas. Oba, ok. Então, olha a responsabilidade. Não vai me envergonhar em rede nacional, hein, Juliana? Por favor. Então, Juliana vai estar fazendo o que na cozinha hoje, filha? Capelete ao molho branco. Você só sabe fazer isso? Tem mais uns dois pratos que eu sei fazer. Essa é a sua especialidade, né, filha? Essa eu sou categórica. Ela escolheu um com nome mais chiquezinho. É, claro. O melhorzinho. Fazer aquela linha. Fazer aquela linha chique, mas é também o que ela sabe fazer. Ela só tem três pratos que ela sabe. Ela escolheu um dos três que ela sabe pra não me envergonhar. Já começou o que você disse aqui em casa. Mãe, não vou mentir. Então, aqui ninguém mente. Até porque nós somos servos de Deus, mulheres de Deus, aqui ninguém mente. Mas a gente começa sempre o programa conversando, refletindo, orando a palavra de Deus. Daqui no momento que eu falo assim, amiga, para, respira, desacelera, pra gente conversar com o pai. Esse pai que nos brindou, que nos presenteou com a maternidade. E o que eu quero orar com você hoje é um versículo que fala justamente isso. De um Deus que se coloca pra gente em muitas situações como mãe, não só como pai. E olha o que ele diz. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos orar juntas essa palavra? Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49, 15. Olha o que o versículo diz. Ainda que, ainda, e essa possibilidade é remota, mas ainda que uma mãe esqueça de um filho, eu, o seu Deus, o seu pai, jamais vou me esquecer de você. Então, é nessa palavra que eu quero que você se pegue no dia de hoje. É nessa palavra que eu quero que você se agarre. Você pode estar pensando em casa, ah, Cecília, esqueceram de mim, estou triste, estou sozinho, meus amigos, minha família, estou desempregado, estou me sentindo abandonado por todos e por tudo. Deus, guarda no teu coração essa palavra de hoje, que o Senhor não esqueceu de você, tá? Guarda isso no teu, grava no teu coração, que ainda que a sua mãe esqueça, o nosso Deus, ainda que o mundo esqueça, ainda que o marido esqueça, que a família esqueça, o nosso Deus nunca se esquece de nós. E é assim que a gente começa o nosso programa de hoje, não é isso, meninas? Isso. Ainda que uma mãe esqueça, que é difícil, é muito difícil a gente esquecer dela, né? É verdade, é verdade. Das nossas bênçãos, ainda, mas o nosso Deus está sempre com a gente. Sabe aí não, que no próximo bloco tem tal mãe, tal filha, aqui no Espaço Feminino, pela Boas Novas TV. Estou de volta aqui no Espaço Feminino, pela Boas Novas TV. E o nosso papo de hoje, aqui no programa, é tal mãe, tal filha. E hoje eu tenho a honra e a alegria de receber na cozinha, Juliana Bahia. Obrigada. E você, por gentileza, em nome de Cristo Jesus, faz a receita direita, não vai me envergonhar diante das telespectadoras, da amiga de casa, nem em rede nacional, por favor. E vocês estão vendo a pressão que ela coloca em mim, aí eu fico super tranquila pra cozinhar. Então nós vamos dividir hoje o programa, a cozinha sua. É nossa, por favor. Quem é que você vai ensinar das três receitas que você sabe que você escolheu, qual que você vai ensinar hoje aqui? As nomes mais bonitas, como disse a Raquel, capelete ao molho branco com espinafre. Nossa! Pode ser também um capelete ao Alfredo. Nossa! E quem te ensinou a receita? Fala a senhora, projeto. Uma senhora não! Uma senhora. A gente já vai começar o programa aqui brigando. Uma jovem senhora. Foi você, mãezinha linda. Então tá, então vamos lá, Juliana. Então se eu não fizer direito, a culpa não é só minha. Agora você vê. Bom, aqui já tá o capelete, que é aquele macarrãozinho que tem o recheio já. Você compra pronto, ó. E virar a água na manchada. A pessoa não tem muita intimidade, não. Já jogou água na... Já se denunciando. Já. Deixa eu tirar daqui. Amiga, tá na água porque o estúdio é muito gelado, por causa do ar-condicionado. Então até a hora da Juliana fazer, já viu o que aconteceu com o macarrão, né? Congelou. E eu tô adorando já colocar minha mãe pra trabalhar, vocês tão vendo, né? Vamos lá, Juliana. Então você me ajuda aqui, mãezinha. Ué, pra você que vai fazer receita? Não dá pra você me ajudar, só botar aí dentro. Ah, tá. Você quer que eu bote o leite? É. Aqui é um litro de leite, só que não vai o litro todo. Eu separei um pouquinho aqui pra poder a gente misturar com a maisena. Tá vendo? Porque a maisena não pode... Amido de milho. Ai, perdão. Você não sabe fazer televisão, você é filha de uma apresentadora. É amido de milho. E agora? Porque eu não tenho patrocínio da... Entendeu? É amido de milho. Amido de milho que vem naquela caixinha amarela. Isso. Esse aqui. E aí a gente coloca o leite, o restante do leite aqui. Quase todo o leite, separa só um pouquinho pra misturar com o amido. E a gente pega a colher de pau. De pau pode... E vale a pena ressaltar que essa é uma receita bem fácil. Ela é simples. Ela é bem simples, é um capelete, o molho branco dele é muito prático de fazer. Você que tá em casa e tá acostumada a fazer, sabe que existe modos mais complexos e mais completos de fazer um molho branco. Só que esse da Júlia é bem prático, é bem fácilzinho. Só uma coisa que não dá pra colocar aqui, mas uma touca, né? Que não dá pra vir pra cozinha com essa cabeleira toda. Acho que não dá pra vir no programa da sua mãe de touquinha também, né? E é bom também, justamente pra filha poder fazer pra mãe, né? Que tira uma onda e é super prático de fazer. Aqui vai a cebola, uma cebola ralada. É porque tem gente que não gosta de encontrar a cebola na comida. É, mas ela desaparece. Pode colocar que ela some. Até quem não gosta de cebola que nem eu, pode colocar que ela vai embora. Juliana, você aprendeu que você gosta de cozinha por você ou porque eu te ensinei ou porque lá por casa o povo já gosta mesmo? É, eu gosto de cozinha porque o povo lá em casa gosta. Eu gosto porque, quando você come bem, né? Eu acho que é aquilo da cozinha não ser só um local de obrigação. De você cozinhar com prazer e isso você faz muito bem. Não tem como negar. Daqui a pouco vou sair, vou abandonar o programa, né? Porque ela já está falando tão bem que... Não, mas é verdade, aqui vai o queijo ralado. E aí você deixa o queijo ralado. Quanto de queijo ralado, Juliana? Não pode ir. Ai, mãe, não faz pergunta difícil. Oh, meu Deus. Um pacotinho, 50 gramas. Também não dava falta dizer a marca também. Não. Vai lá, o resto. Qualquer queijo parmesão ralado. O restante da receita. Bom, e aí nesse momento, agora a gente vai botar a manteiga. Vem 100 gramas de manteiga. Pode ser manteiga, margarina. Não faz diferença nessa receita. Aí você coloca aqui dentro, junto com o leite e a cebola. É o tempo da manteiga derreter. Dá uma mexidinha. Esse fogo não está muito alto não, Juliana? Mãe da pitaco mesmo. Olha só, a receita era minha. Só que, para de mexer aqui, senão não vai ficar pronto a tempo. Eu botei mais altinho, mas ele tem que ser baixo mesmo. Ela está certa. Só que acontece, esse fogão aqui também, você tem que fazer um curso para mexer. Isso aqui é verdade. Então, eu ainda não me habituei. Você acha que no espaço feminino ia ser qualquer fogão? É, que não é qualquer coisa não. Você acha que Dani Azevedo, você acha que a minha diretora executiva ia botar qualquer fogão? Juliana Bahia, por favor, né? Andou a aula antes de começar o programa. Então, agora, enquanto a manteiga está aqui derretendo... Não tem ninguém enrolada, não. O que está faltando mais aqui agora? Não me deixa nervosa. Não me deixa nervosa. Aí, agora, a gente coloca o amido de milho. Isso, aprendeu com mamãe. Dentro do leite que a gente separou. Sempre o pó no líquido. Isso é importante, não colocar o líquido no pó. Gente... Isso aprendeu na internet, tá bom. Não aprendeu com mamãe, não, né? Não, isso foi na internet. Quanto tem de amido de milho aí, Juliana Bahia? Três colheres de sopa. Ó, no restinho do leite que a gente separou antes de colocar ali. Mexe pra mim, por favor. Muito obrigada. Se você não tiver o amido de milho em casa, amiga, você sabe que você pode substituir pela farinha de trigo. Eu gosto do amido porque ele dá uma consistência mais rápida do que a farinha. E também fica... Não fica tão grosseiro, né? Eu também prefiro o amido por causa disso. Acho que fica mais leve. É. Aí você dissolve... Dissolve... Dissolvo o amido de milho no leite. Ó, tá vendo que ele já fica mais grossinho. Mas antes dele, eu vou colocar noz moscada. Só cuidado que... Eu vi que tem uma noz inteira aqui. Tem uma noz inteira aí. Mas eu que pedi porque eu gosto mais do sabor da noz... Não, você bota essa e depois você rala. ...da noz em grão. É, da noz semente mesmo, né? É. Porque essa em pó, que já vem em pó, ela é mais útil, mais rápida na cozinha. Mas essa aqui dá um sabor... Especial, né? É. Vem cá, e o sal? Eu boto sozinha depois. Você bota antes? Tem que tomar cuidado por causa do queijo parmesão, né? É, mas o queijo já foi. Já foi? Já. Ah, tá me ajudando. Não, tá prestando atenção. Tô não, né? Então, acho que eu tô mais preocupada que você. Vamos lá? Porque tem que tomar cuidado porque agora tá no ponto de fervura alta, porque ela botou aqui por causa do fogão, pra não embolorar. E ela deixou o pior trabalho da receita pra eu fazer, entendeu, Thalita? Vamos lá. Até pra mostrar que é simples, que enquanto você mexe com uma mão, você vem colocando no meio da panela, ó, o leite com... Menina, sua mãe te ensinou direitinho. O leite com o amido, que você já misturou. E aí ele vai engrossando sozinho, ó. Vai dando ponto e é coisa rápida. Então, enquanto a Juliana fica aí na receita dela, dando ponto... Juliana, quando tiver o ponto, você me chama lá. Tá. Tá, porque a gente tem que dar sequência à receita. Chamar que nem eu chamo em casa? É, exato. Não, não... Mãe, é... Não, esse manhê, a minha era de casa. Você já sabe, aí eles chamam... Minha toalha! Se a filha te chama de 5 em 5 minutos? Não? Mas a minha me chama. Então você vai e me chama. Então, enquanto eu vou para a cozinha, faz o seguinte, Juliana. Vai dando para a nossa amiga de casa os ingredientes. Tá, ok. Vamos lá. Capelete ao molho branco. São 800 gramas de capelete de queijo, que você já compra pronto no mercado. 1 litro de leite, 100 gramas de manteiga, 1 cebola grande ralada, 50 gramas de queijo parmesão ralado também, 3 colheres de sopa de amido de milho dissolvido em leite, noz moscada a gosto, sal, 100 gramas de presunto picado e 2 molhos de espinafre cozido. Ah, eu acho que deu para a gente aprender, né, Thalita? Com certeza. Vai ficar uma delícia. E depois a gente vai experimentar. Com certeza. E, amiga de casa, eu vou começar agora o nosso bate-papo com as mães e filhas aqui. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente vai começar com um gamezinho. Nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui com elas. Vamos saber há quantas andam essa relação, o conhecimento de mãe e filha. Vamos lá? Tá todo mundo preparado? Elas têm uma seta. Ó. Então já sabe, né? Quando for a filha, aponta pro... Tá? E quando for a mãe, aponta. Agora, quando for pra você própria, você vira pra você. Ó, mas tem que ser todo mundo sincero. Tá bom, Vitória? Vamos. Tá animada? Vamos tentar. Vitória, é quietinha assim sempre, Cláudia? Ou tá tímida? Sua mãe já começou te detonando. Então vamos lá? Então, tá todo mundo preparado? Nos nossos câmeras? Então vamos lá, já. Vou começar. Já tá apontando pra Raquel? Com certeza. Com certeza. Ela também. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Não pode. Então, deixa em pé. Vão ser justos. Isso, deixa certo em pé. Vamos lá. Das duas, quem é mais controladora? Você admitiu, né, Thalita? Com certeza. Na hora de sair de casa, quem mais demora a se arrumar? Você, Cláudia? Não, porque a gente acaba arrumando as filhas também, né? A gente não só se arruma, porque a gente arruma as filhas também. Então a gente acaba demorando, não tem jeito. Quem é a mais atrasada? Marca um compromisso e chega sempre atrasada. Vou deixar Zé daqui mesmo. Não vai sair do lugar, não vai sair. Raquel, é você? Ai, não dá. Por que que não dá? Porque leva muito tempo, aí a gente desce a roupa, a gente passa a maquiagem. O problema é a maquiagem, Cecília. Maquiagem é um caso seríssimo. Adoro maquiagem. Quem é a mais mal-humorada? Ai, não, vou contar pra você. Você, Vitória, mal-humorada? Sério? Já acorda mal-humorada, Cláudia? Já acorda mal-humorada. Olha, e é um chama mãe pra lá, chama mãe pra cá o dia inteiro, assim. Thalita, você é mal-humorada? Mais ou menos, assim, quando a gente pede pra sair, que tá com pressa, etc e tal. Então a gente, realmente a gente fica mal-humorada, né? Ou se fica. Enfim, quem é mais indecisa na hora de escolher a roupa, na hora de sair de casa? Aí são elas, né? Aí a gente já tem anos de estrada, já deu pra ter mais práticas na hora de escolher a roupa. Quem é que fica pendurado mais tempo no celular? Mãe ou filha? Aí não tem como. Agora, essa é fácil. Essa é demais, né? Isso é, a gente vive de cinco minutos. De quem é a conta mais alta? Da mãe ou da filha? Ah, não sei, acho que é igualzinha. Não, ela é em casa dela. É igual? A internet é toda semana pedindo mais, pedindo mais. A internet não dá vazão. Ela gasta tanto quanto você ou ela gasta mais? Confessa, pode entregar. Eu gosto mais do que ela. Você gasta mais do que ela? Não. Protegendo a mãe. Eu, como sou controladora, aí eu coloco um controle, né, querida? Mas... Eu tô falando da conta no geral, tudo, tudo? Tudo. Então acho que eu vou virar essa... Troquei aqui. Essa cena tava bem errada. Tava erradinha, agora tá certinha. Quem é a mais esquecida, mãe ou a filha? Ai, não sei. Acho que é meio... Meio, meio. Para, mãe. Você, Cláudia. Eu sou demais. Sai de casa, deixa o óculos. Deixa a carteira. É. Deixa o celular. Aí tem que voltar, é isso, Vitória? Tem. Você pede pra ela pegar, né? Ah, tem essa coisa. A gente sai. Quando vai ao shopping? Quem gasta mais? Depende com o que, né? Cláudia, te detorou. Comida é com ela. Ah, tadinha. Roupa é comigo. Gertinha, então tá equilibrado? Não, ela gasta mais. A minha seta não sai do lugar, hein? A minha seta também não sai do lugar. É isso. A minha seta tá aqui. Quem é a mais apaixonada por chocolate? Mãe ou filha? Ai, para, mãe, para. Ponta pra mim. Aí tá, não. Aí, 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 aí. Vitória, você tava no camarim com um saco de doce. De bala de chocolate. Chocolate é chocolate. Eu tava roubando da minha irmã. Eu tava roubando da minha irmã. Não dá pra dividir. Não dá pra dividir. Chocolate não dá. Então tá, quem mais paga mico? Ué, a filha? Não. Ela é muito estabanada. Sério? Se a Juliana estivesse aqui, com certeza, ela tinha virado todas as setas pra mim. É? Ela quer brincar? Não, você não vai brincar não, senão você vai... Vai te entregar, Cecília. Vai me entregar, vai contar meus micos todos. Quem é a mais esquecida? A mais esquecida sou eu. Você mesmo? Acho que já fez a pergunta. Acho que nunca tá esquecida. Aqui, 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 todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. E aí? Deixa por favor. Filhas, agora pergunta pra vocês. Vamos guardar a seta. Não, pode guardar a seta. Sua mãe Olha, presta atenção Sabe usar as redes sociais ou fica te perturbando? Não, ela sabe Ela aprendeu, né? Agora ninguém segura Depois que aprende Minha mãe sabe também Sabe usar? Não precisou? Não iPhone, iPad, celular iPhone não Telefone ela sabe ou te chama? Telefone, o Galaxy ela sabe Mas só que com iPhone não É, iPhone não Aí toda vez eu preciso usar, você grita? É Aí eu peço socorro Mas, agora é pra vocês O que elas fazem Que mais irrita vocês? Deixar o quarto desarrumado Ai, isso me irrita demais É todo dia uma briga Por causa do quarto desarrumado Quarto não, tudo, né? O banheiro, a sala, o quarto Passa na sala, deixa o negócio fora do lugar Vai tomar banho, a toalha, a roupa Fica tudo no banheiro Então é o dia inteiro Não, e chamar toda hora também Não é mole não Não, não é fácil não O que mais me irrita É que na hora que vai sair de casa Hoje, nós tínhamos que vir pra televisão O carro vem buscar uma hora da tarde Que hora que a pessoa entra no banheiro pra tomar banho? Meio tipo Pra lavar aquela cabeleira toda E preparar o cabelo? Aí quando entra dentro do táxi Esquece a blusa Mãe, eu tô aqui tá Tô te ouvindo Ui, eu tô aqui tá Tudo bem, querida Tô te ouvindo, mas eu tô morta Esquece o celular Esquece a bolsa Esquece a blusa Eu já dentro do táxi Gente, isso me irrita A pessoa não sabe que vai Tem hora pra sair Que tem compromisso Agora Quem é que educa essas meninas? Imagina Mas não escutam, né? A gente fala A gente tá por aqui O pior que só muda o endereço São todas iguais Então as mães educam Agora o problema são elas Absorverem Absorverem tudo aquilo que a gente ensina É complicado Peraí, peraí Depois dessa Dani, eu vou na cozinha Porque a Juliana olhou de lá pra mim Eu vou olhar e ver com aquela receita Fiquei traumatizada Fiquei 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 pela receita Que eu tô nervosa querendo falar também Quem é que é mais bagunceira Quem é que se atrasa mais Quem é que gasta mais Tá, Juliana Então, antes de você me dedurar Pra todo o Brasil Deixa eu chamar o meu quadro em felicidades Vamos lá Porventura Pode uma mulher esquecer-se Tanto do seu filho que cria Que não se compadeça dele Do filho do seu ventre Mas ainda que esta se esquecesse dele Contudo Eu não me esquecerei de ti A gente reforçando pra você O versículo Que nós oramos no início do programa Pra você que hoje está fazendo aniversário Dizendo pra você mais uma vez Que o Senhor não esquece de você Então, parabéns Tudo de bom Que Deus presenteie você Com as maiores e melhores bênçãos Dos céus Tá bom? Aproveita bem o seu dia E parabéns E olha, não esquece O Senhor nunca esquece de você Juliana Bahia Você estava nervosa Que eu estava ali brincando Com as minhas amigas Eu brincando disso, gente Vai, o que você quer falar? Por um acaso Não, pergunta pra mim Ah, eu deixei a ficha lá Ah, eu deixei a ficha lá Esquecida Quem é que gasta mais celular, Juliana Bahia? Quem é que gasta mais tempo no celular, Maricelha? Quem faz isso? Quem faz isso? Quem é que acorda mal-humorada? Quem é que demora pra sair de casa? Eu Quem é que come chocolate? Eu como chocolate Quem é que dorme com o celular ligado? Maricelha, olha Não brincadeira Como é que está a nossa receita aí, filha? Não, agora eu diminuí bastante o fogo Tá vendo? Ele já ganha uma consistência E coloquei o presunto Só adicionei presunto Enquanto vocês estavam ali no game Vem cá, mas isso aqui não está um pouquinho fora do... Você não acha que está muito mole, não? Porque você ainda vai acrescentar o creme de leite Então, mas ele está aqui Vai dar uma encorpadinha ainda Você acha que vai? Tem gente que gosta dele mais molinho Eu gosto assim também Você gosta assim? Eu gosto Mas quando você colocar o creme de leite Ele vai com certeza ficar um pouquinho Ele dá um pouquinho mais Ele vai ficar um pouquinho mais ralinho Colocar um pouquinho mais de amido de milho Dissolvido na água mesmo Ele pode estar um pouquinho mais encorpado E colocar aí dentro Entendeu? Você dissolve uma colher de sopa de amido de milho na água Coloca aqui e continua mexendo Então tá bom Enquanto ela faz isso, Dani Eu posso chamar o comercial O nosso break? Claro que pode Então a gente vai pro comercial Eu vou voltar no próximo bloco aqui Pela Boas Novas TV Com Juliana Bahia Ensinando pra gente a fazer Um capelete Ao molho branco No nosso programa Tal Mãe, Tal Filha E no nosso bate-papo Lá com Thalita Rodrigues Raquel Rodrigues Com Cláudia Valente E Vitória Valente A gente vai estar conversando Sobre essa relação Mãe e Filha A gente volta? Já Vai daí não Filha Hoje aqui no Espaço Feminino Tá bom demais A gente tá num papo bastante divertido Hoje o nosso espaço está perfumado Está mais alegre Do que qualquer outra coisa Porque hoje a gente tá falando de mães De tal mãe, tal filha Eu não sei qual foi a mãe Qual foi a filha Que deixou o celular ligado E a diretora vai acabar brigando Mas foi a apresentadora Ou a filha da apresentadora? Foi a apresentadora Que é esquecida Que vocês viram no bloco anterior Que a apresentadora é esquecida Então dá pra relevar E a gente tá aqui Nesse bate-papo gostoso Pela Boas Novas TV Talita Rodrigues Com Raquel Rodrigues Talita é empresária Cláudia Valente também é empresária Juliana Bahia é fotógrafa E as meninas são estudantes Não é isso? Sim Gente Relacionamento mãe e filha As meninas têm na gente modelos Não tem, Talita? Com certeza Elas olham pra gente Como espelho E quando nasce A gente olha E recebe a notícia Ai, é uma menina Pensa logo Tem uma bonequinha pra brincar Não é? Mas aí depois que elas crescem A coisa Mudar um pouquinho Muda Muda bastante O que é que muda, Talita? É, elas Na verdade Elas começam a se sentir como pessoa Como ser humano Né? E elas veem na gente O que é uma mulher Só que ela se transforma numa mulher E ela individualmente Ela tem o jeito dela A forma dela Com certeza Algumas coisas Elas vão levar das mães Mas outras coisas não Porque cada ser É um ser individual Então com certeza Elas vão se transformando Mas sabe o que é que eu acho Nessa relação Nesse momento A gente olhar e dizer Tá crescendo A menininha Não é Cláudia Aquela menina Não, porque eu tive três, né? Então quando uma tava grande Eu tive outra Três meninas É Aí quando a outra já tava grande Eu tive outra E agora a terceira tá com oito Então eu já não tô tendo mais controle Eu vestia princesas Eu vestia fronza E agora não posso mais Pra mim já não foi tanto Porque as duas São da mesma idade Começa de um ano Um ano e quatro meses Então realmente Elas cresceram juntas Então toda essa fase De princesa Elas viveram juntas Agora Aí acabou Adolescentes Estão na fase juntas Quer dizer Automaticamente Elas vão crescendo juntas Foi uma vez só na vida, né? É verdade Eu sinto muita falta De viver isso de novo Como eu tava acostumada A viver tudo de novo Fiz por duas vezes Aí eu sinto maior falta agora De tá com o bebê De novo em casa Aquela coisa de você controlar Que você vestia colégio Quanto a mãe controla Escolha a roupinha que vai usar Sabe o que eu acho Nessa relação mãe e filha? Da liberdade Da gente olhar pra elas Que elas são um indivíduo Que elas têm personalidade E que a gente tem que respeitar Essa individualidade Raquel Talita Olhou quando você Antes você Nessa fase Pré-adolescência Pra adolescência Respeitar sua individualidade Sabe? Mãe, não sou mais aquela menina Eu tenho Eu sei o que eu já O que eu quero O que eu vou estudar O que eu vou fazer Eu posso escolher meus amigos Ela conseguiu respeitar isso? 100% 100%? 100% 100% Não, mas foi Foi mesmo Assim A minha mãe sempre me respeitou muito Como tipo Filha dela E além disso Como mulher Que eu tô me tornando Uma adulta já E ela sempre me viu assim De um jeito meu Eu sou eu Posso ser diferente dela A gente tem umas coisas parecidas Mas a gente tem bastante coisa diferente E ela me respeita muito Assim Os nossos gostos Os nossos gostos Que são meio diferentes Os lugares que Que ela frequentava Que eu não gosto de frequentar Esse tipo de coisa Que é diferente Ela respeita muito Cláudia e Vitória Como é que vocês Administram diferente? Não, muitas coisas Nós somos parecidas Por exemplo Ela não gosta de lugar cheio De tumulto Assim De boate De balada Ela não gosta Eu dou graças a Deus Eu nunca gostei E ela Graças a Deus Apesar dela ser muito espivitada Ela não gosta também Se ela entrar assim Ela passa mal Então a gente é muito parecida Nesse Onde é que Cláudia Às vezes quer te levar Que você não quer ir Fala assim Mãe Isso eu não vou fazer Não gosto Não me pede Me pede tudo Mas isso não Às vezes No shopping Que ela anda muito Cada cinco segundos Ela parla em uma loja Ela e minha tia de Fortaleza Quando vem pra cá Também Fica elas doidando E você não gosta do shopping Não gosta Isso é tudo Me diferente de mim Ela não gosta De comprar roupa Ela não gosta De loja de sapato Eu quero saber A hora que ela vai me perguntar Que lugar que a minha mãe Ainda bem Ela vai perguntar Que ela sabe o lugar Olha só Vamos situar aqui a conversa Nós somos apresentadoras Você vai me ajudar a fazer pergunta Não é pra se dedurar Pode falar Juliana Porque a minha mãe adora Daniela Ezevedo Quem convidou essa moça pra esse programa? E o pior Daniela Ezevedo Eu quero que você me diga Quem é que mandou chamar Juliana Bahia pra esse programa E o pior que não pode fazer Nem como Eu vou passar na sala daquela senhora Que chama diretora executiva Eu também vou dar o seu nome Me aguarda Daniela Ezevedo Mas ela também nem tinha opção Porque a Thalita tem duas A Cláudia tem três Você só tem a minha mãe É verdade É verdade Então o filho só poderia ser eu Não tem outra O relacionamento de mãe e filha Costuma oscilar Tem momentos que Porque a gente acha Que quando cresce Que nasce Que a gente vai ter o controle Tem uma hora que a gente tem que Soltar, cortar Literalmente O cordão Porque elas tem que seguir A vida dela Mas tem horas que tem atrito Não tem isso Como é que faz na hora do atrito Porque lá em casa A relação Porque a gente é mãe E amiga Mas tem hora que é mãe É mãe Tem hora que é amiga É amiga Disse pra ela Juliana, você é minha filha Eu sou sua mãe Mas eu não sou sua amiguinha Sua coleguinha, não Mas toda mãe fala isso Toda mãe fala isso É verdade Vai, Raquel Você pudesse estar Toma pra ela Seria essa Adora Não, não é Porque a gente tem Uma visão de vida Diferente Né É a mesma Agora Essa fase que elas estão Agora Que é uma fase de adolescência Entrando pra mocidade Existem algumas amizades Que a gente tem um olhar diferenciado A gente já sabe E a gente já conhece pelo olhar Pela maneira da pessoa E esse olhar elas não têm Então, assim A gente bate de frente Nesse sentido Entendeu? Então Realmente Há o atrito Nesse determinado Cláudia Como é que comporta? Bom, a gente tenta mostrar Né A nossa experiência de vida A gente tenta alertar Nem sempre funciona Nem sempre Nem sempre Às vezes tem que ir pra cara Pra aprender, né? Às vezes tem que ir pra cara Se decepciona Mas a gente sofre Vamos confessar Se a gente puder A gente põe uma redoma de vidro, né? Essa questão tem dois lados Tem o lado de você querer Sempre proteger De você querer o bem-estar Da sua filha Do seu filho Mas tem o lado Da gente poder aprender Pelas próprias pernas Pelas próprias experiências E precisa aprender E porque todo mundo Só aprende pelas próprias experiências, né? É verdade É difícil você olhar O erro do outro E acertar Porque o outro errou E você fala Não vou errar Você erra Você quebra a cara E aí você aprende Então também tem o lado De você deixar um pouquinho Falar Você vê que ela vai Ela tá indo um pouquinho Mas olha Mas pra gente Que é mais É mais um exemplo Então, né? Não, é pra gente Porque a gente Deixar um filho Com a filha Bater a cabeça Isso se refere No namoro É Vamos, né? A gente olha O rapaz Não é, Thalita? Cláudia Dá de olho A gente diz Olha, aquele rapaz Não é pra você Não é pra você Pensa direito Acha que a gente Nunca namorou Acha que a gente Nunca beijou na boca Não, elas acham isso Aí a gente vai interferir Não é, Thalita? Raquel, você tá rindo de quê? Eu tô rindo de nada Com certeza A Thalita já deve ter falado Minha filha Cuidado Mas é porque A gente já viveu A gente já sabe um pouquinho mais A gente já tenta Aconselhar Mas é importante Essa relação também Porque às vezes Pelo jeito que a minha mãe fala Eu sei exatamente O que ela quer dizer Que ela não vira e fala Olha, isso é errado pra você Sai disso A minha mãe, por exemplo É muito amiga Né? A elogiando aqui Minha mãe Que bom, hein? Eu alfineto em rede nacional Essa minha elogi em rede nacional Porque ela fala Olha, tem certeza? Ela vai me abrindo os olhos E eu acho isso legal Porque tem mãe que é Bem taxativa Que fala Larga Sai Não faz E aí isso cria Eu acho que no filho Já aquela coisa da proibição De não, eu vou fazer Porque eu quero Porque eu tenho vontades E eu não tenho que ser Tudo o jeito dela E a partir do momento Que há um diálogo Que eu acho que é o que Tem de mais importante Na relação mãe e filho É que você pode alertar O filho E o filho olhar e falar Não, peraí Ela tá me aconselhando Ela tá me direcionando Deixa eu ver se é isso aqui Deixa eu ver se não é Mas, Cláudia Você não acha que às vezes A gente olha pra elas E quer que elas sejam iguais a gente? Com certeza Lá em casa Já botei todo mundo pra trabalhar Essa trabalha comigo Já botei todo mundo pra trabalhar A de oito? A de oito tá fazendo teatro profissional Apoiado pela prefeitura Gente, olha É, toda Até o final do ano Ela tá na terceira peça Tem turnê já E até o final do ano Com todos os finais de semana ocupados Vitória, minha filha Isso é de oito Essa daqui trabalha comigo Na casa de festa Ela que toma Fica junto com os monitores Tomando conta também Tem o salário dela Que nem um monitor Pra dar valor Sabe? Eu me lembro que o primeiro salário dela Era a Copa Ela queria o tênis do Neymar Eu falei, o quê? Comprar o tênis do Neymar? O tênis e o casaco E o tênis e o casaco E a blusa também Já tem tempo isso, né? Aí ela começou como monitor Ganhando 50 reais por festa Aí fazia um monte de festa E foi e comprou Mas a mãe não chegou lá Não, tá aqui o cartão Não, não, não Comprou com o dinheiro dela Comprou, Vitória Com o dinheiro dela Mas Raquel, Raquel também A Raquel quando era bem menor Devia ter uns 10 anos Que saiu aquela Que você gostava muito Ah, o The Sims O The Sims O The Sims Ai, que joguinho Muito legal E aí Raquel queria Porque queria o joguinho Eu falei, é muito caro É muito caro E na época eu trabalhava Com maquiagem, né? Trabalhava numa empresa Com muita maquiagem Aí eu falei pra ela Ah, você quer? Então você pega essa maquiagem Você vende, né? E o dinheiro que você vender Você vai comprar o seu jogo E ela vendeu mesmo Ela saiu pela igreja Oferecendo pra todo mundo Ninguém mais aguentava Ninguém mais aguentava ela Que parou do lado dela Ela vendia Mas vendia muito mesmo Comprou, The Sims Sobrou troco Mas agora ela não quer mais fazer isso Agora vai entender Ah, você cresceu Não, agora ela não quer mais Juliana, Raquel e Vitória Na opinião de vocês Qual é o maior erro? Erro, não sei se é a palavra certa É que mãe não é É, mãe não é Exatamente Mãe comete equívocos É equívocos, é isso Qual o maior equívoco Que vocês olham nessa relação De mãe e filha Principalmente no diálogo E na conversa Que a gente comete Com relação aos filhos Às filhas Ih, ela respirou Respirou, Raquel? Vai Posso? Ih, eu quero ver Você pode te bonificar Você pode te bonificar Você é nervosa agora Posso? Ai meu Deus Não, mas sabe o que é? Eu até entendo Porque assim Por experiência de vida E tal Não estou te chamando de velha Estou te chamando de experiência Ainda bem Não, ai tem muita coisa Que ela acha Que ela tem 100% de razão Muito Nossa E mães também erram, né? Ai, não Também erram Cometem os equívocos delas E as vezes É meio complicado Conversar assim Porque fica Não, porque eu sei Que eu estou certa Em exercício Ai fica tipo assim Hum, mas também tem Não sei o que Não sei o que lá E tal E é meio difícil conversar Porque é meio dona da razão E Raquel é esperta Raquel é totalmente diferente de Ana Paula Porque Raquel Quando eu estou dona da razão Porque a gente tem o nosso momento de dona da razão É o momento humano Exatamente É o momento humano É o momento amiga A Raquel é esperta Porque o que ela faz Ela se cala Concorda Ela se cala Ana Paula não Ana Paula me responde o tempo todo Eu também E ai a gente bate muito de frente Mas não é pior se calar? Não 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 No momento não Bater de frente é pior Porque no momento A gente está no momento de explosão De colocar o que a gente acha Se bater de frente Ai que a gente fala Que não tem jeito Ai se bater de frente Com Ana Paula é um caso sério Porque Ana Paula o tempo todo Fica respondendo Respondendo Você fala Mas a Ana Paula O cavaco cai longe do pau Já dizia minha avó É verdade A Ana Paula puxou a quem Raquel? Ai não sei Também não sei Não sei Com certeza Porque os filhos As filhas Elas são O espelho da gente O produto da gente O espelho da gente Então as vezes eu olho a Juliana Vejo a Juliana Fazendo coisas Que eu faço Repetindo frases Que eu Gestos Gestos Ela estava ali na cozinha Né Juliana Você veio o mesmo esporro Da diretora Igual mesmo a bronca Juliana Ah é verdade Eu só vacilo É Mas é verdade Eu levei a mesma bronca Da diretora Da pose De apoiar na bancada Não apoia na bancada Ai meu Deus Tá igual a sua mãe Tal mãe Tal filha Não porque ela chegou em casa E chamou a minha atenção Mãe você fica debruçada Na bancada Do espaço feminino Que coisa feia Não é uma mulher elegante Ai Ela fez igual Ai Hoje Tá velha igual Isso não acontece com você Você olha pra Raquel E o dia que você olha pra Raquel Digo Nossa Raquel é isso Eu vejo na Raquel As minhas atitudes Os meus gestos As minhas falas Aonde? Aonde? Você também Cláudia Eu é na teimosia Ela é teimosa demais Eu sei que eu sou também Você se reconhece Né Assim Na teimosia Então a gente bate de frente muito Mas assim O pai também é muito teimoso Então junta tudo É complicado A Catarina que é mais calminha Você se reconhece Nathalita em que? Ai não sei gente O que que você olha pra ela Digo assim Meu Deus Eu não tô fazendo isso Que a minha mãe faz Igual a minha mãe Você Juliana Enquanto a Raquel pensa O que que eu faço igual a você Eu acho que as vezes O jeito de parar Assim de virar Muito gestual Porque eu não me acho Muito parecida Apesar de As pessoas olharem e falarem Ai vocês são uma cara de uma Mas eu acho que De jeito De gesto Mas o que acontece Eu acho que a convivência Também ajuda né Quando você convive com a pessoa O tempo todo Depois de um tempo Você se pega Com alguns trejeitos Daquela pessoa Parente ou não Ainda mais mãe Que nasceu de dentro E somos só nós duas Muito ligadas Eu acho que isso A gente é bem parecido Dessa relação Sendo de mãe com filha De filhos De um modo geral Que a gente sempre fala Que o diálogo A conversa É sempre o caminho E chamar filha E conversar E aconselhar E falar Daquilo que está No seu coração Vocês já passaram Por essa experiência Diga Minha filha Eu estou assim Eu estou triste Eu estou chateada Eu sofri Contar Compartilhar Com os filhos De vocês Com as filhas De vocês Coisas que estão Dentro do coração Vocês têm essa dificuldade Não É filha Eu vou viver As minhas situações Os meus problemas Ela não está a idade Para saber disso Ela não está a idade De entender isso Como é que funciona Esse momento Às vezes de crise Talita Não Eu costumo falar sempre Eu converso muito com elas E elas sabem Quando eu estou bem E quando eu não estou bem Eu sempre demonstro De uma maneira Que elas possam entender E entender bem Porque também é um momento Que não adianta Você ficar falando Ficar batendo de frente Então tem momentos Realmente que a gente Não está bem E eu procuro sempre demonstrar Eu não tenho esse tipo De problema não Né Nenhum Nenhum problema Você tem Cláudia? Não Também não Lá em casa Tudo muito claro Agora E as escolhas Elas Roupa Vamos falar de roupa Eu gostaria que vocês Me dissessem Por que que tem horas Na vida Que vocês trocam De papéis E acham que vocês São mães da gente Porque a gente bota Uma roupa Mãe Você não vai botar isso Você não faz isso com Cláudia Faz? Não Ainda não Ela não Eu que faço com ela Cadê a certa? Cadê a certa? Vai chegar Vai chegar o momento Né? Não Mas sabe o que acontece? Eu acho que a gente Começa a achar Que a gente está antenada demais Né? É verdade A gente está Sobre moda Sobre estilo Só que nós temos O nosso estilo Né? Cada um tem o seu estilo Não, mas eu opino Dentro do estilo dela Por exemplo Essa de look do dia A chiquérrima A do chiquérrima A do chiquérrima Mas o look do dia Eu fui a chiquérrima sozinha Tá? Fala de graça Mas eu aprovei Não, agora você viu Não, agora você viu Porque a minha mãe Você tem que ser sincera Mas você vem Você vem pedindo aprovação A minha mãe também hoje Ela estava vindo Com o sapato Ela falou O que você acha desse sapato? Falei Não gostei Ela falou Também não Ela trocou Porque elas começam A reconhecer também Que a gente Deixou de ser menina Mas isso prova Que nós somos mulheres Maduras, inteligentes Que vocês já não são mais Tão meninas E que são capazes Não é Cláudia De opinar E de nos ajudar Nessa coisa Não mãe Isso é melhor Isso é um toque Isso é uma dica Não é um controle sobre nós O problema é que Quando a filha acha Que a mãe já é desconectada Que a mãe já é desatualizada Que a mãe paga mico demais Que eu não posso andar com a mãe no shopping Que eu já não posso ir com a minha mãe na festa Que minha mãe é pronta Que minha mãe paga mico Eu acho também Que isso é fase Não, nem caso É fase Hoje em dia Eu não tenho mais isso Mas já teve Já teve Não, já tive aquele negócio Tipo de Ah, não, não Me deixa na porta da festa Que mico Hoje em dia Eu quero apresentar pra todo mundo Eu tenho essa vontade Quando minha mãe vai lá na escola Eu levo todas as minhas amigas Pra falar com ela Eu agora tô mais assim Eu acho que é fase mesmo Acho que vai crescendo Pegando maturidade, né Não é questão de maturidade Não é questão de maturidade Não é questão de vocês O quê? Dessa vergonha de Porque a gente vivia Uma outra época Eu acho que a época Que a gente vivia Era um pouco Diferente A gente não podia nem expressar Nem expressar Que tinha Nem expressar Mas já olhava assim Só de olhar A minha mãe só de olhar Olhava Hoje a gente olha pra ela Pergunta Tá olhando o quê, mãe? É minha maquiagem? É a sombra? Tô com alguma coisa? E pra gente terminar Esse nosso bate-papo Dessa relação de mãe e filha O quê que a gente pode O quê que a gente tira disso, Thalita? Daquilo espiritual Daquilo que o Senhor nos deu Da condução delas Porque a gente sabe Que é a fase A gente sabe Que a gente passa Por muitas coisas E sabe que algumas coisas Elas de fato Só vão entender Quando elas forem mães Não é? E o que que a gente pode Quero que vocês pensem em vocês O que que vocês teriam a dizer pra gente E o que que nós temos a dizer Que nós vamos dizer pra elas Desse mundo que a gente vive hoje Porque por mais que a gente aconselhe Fale de internet Fale de namorado Escolha de profissão A gente quer sempre o melhor A gente quando educa A gente quando determina Algumas vezes É porque a gente quer o melhor Dos nossos filhos E da nossa filha Mas no fundo No fundo a gente quer também Que realizar nelas O sonho que a gente não realizou Ou não, Thalita? Com certeza E como Aquela frustraçãozinha É É porque a gente já viveu O nosso período A nossa época E a gente sabe O que foi de bom O que foi de ruim Então a gente quer realmente Que elas só tenham coisas boas Mas isso não deseduca Isso não amadurece Porque a gente tá tentando Criar talhos Pra que elas amadureçam Não, lógico É claro Como Juliana mesmo falou Que elas precisam quebrar a cara Elas precisam passar por experiências Isso daí é normal Elas vão ter que passar mesmo Isso daí é de cada um Por mais que a gente sofre Ah, nem fala Sofre, chore Quer dizer A única coisa que eu faço Que eu tenho assim com elas É um diálogo muito aberto Eu falo Deixa conversa sobre tudo Converso sobre tudo Cecília, tudo Meu marido Meu marido às vezes sai de perto Porque ele se sente incomodado Mas eu falo aberto E aquelas notícias horrorosas Às vezes que aparecem no jornal Eu chamo ela pra assistir Eu falo Vem cá, Vinha Tá vendo? Todo mundo lá fora como é que é Ela e minha irmã Com certeza Eu tenho um choque desse Realidade de Juliana Quando ela estava com 12 anos Eu falei pra ela Deixa eu mostrar pra você O que que acontece com as moças As meninas que são espertas demais Levei ela na maternidade da Praça 15 Uma maternidade pública que tem aqui no Rio de Janeiro Quando ela chegou lá com 12 anos Ela ficou apavorada Porque ela viu meninas de 16, 17, 15 anos de 15 anos Porque ela viu meninas de 16, 17, 17, 15 anos Mas um filho fora de hora É, mas um filho fora de hora Olha o que que acontece na vida de uma jovem Dá muito trabalho Tem um choque de realidade nela Não quero comer isso Mamãe vai fazer uma matéria no orfanato Vamos lá com a mamãe pra você ver como as crianças do orfanato comem Eu faço sempre uma festa Não como nesse prato Não como isso Não como aquilo Eu faço sempre uma festa pra crianças com câncer Ou crianças de comunidade E elas sempre participam Eu faço elas faltarem a aula e participarem comigo dessa festa Pra elas verem a realidade Verem crianças com câncer Sabe que estão hiper felizes na festa Você não vê aquelas crianças chorarem E elas às vezes tem de tudo E elas tem de tudo e não valorizam E não valorizam Gente, eu vou chamar o break Porque o Rogério já levantou a plaquinha lá Dizendo que o nosso tempo já acabou Mas o papo tá bom demais aqui No Espaço Feminino Pela Boas Novas A gente falando sobre relacionamento de mães e filhas Não sai daí não Que a gente volta daqui a pouquinho Estamos de volta aqui ó Espaço Feminino Bonito, cheiroso Gente, a bancada hoje tá cheia Tá o mãe, tá o filha E na cozinha Juliana Bahia Juliana Bahia, querida O que que falta pra gente terminar a nossa receita de hoje? Estamos finalizando Só falta agora o creme de leite O que que a gente faz? Pode continuar, já de parou Não tem problema Coloca o creme de leite em fogo bem baixo E vem mexendo Cuidado pra não talhar É, o fogo tem que tá bem baixinho Baixa um pouquinho mais pra mim, por favor E depois do creme de leite O espinafre finalizado Nessa tal mãe, tal filha Às vezes as pessoas ligam lá pra casa E quando ela atende As pessoas falam assim Ah, eu tenho certeza que é a Juliana Porque a Juliana fala assim Alô, tudo bem? Eu já dou lá Quem é? Quem tá falando? É minha, minha Então eu falo assim Você tem certeza que a Juliana é sua filha, Cecília? Eu digo, tenho Graças a Deus Não, não foi trocada na maternidade E pra gente terminar esse programa de hoje Cada mãe e cada filha A gente vai Vocês vão definir Pensa bem A mãe de vocês em uma palavra Uma só E nós mães Vamos definir as nossas filhas Em uma palavra Será que a gente consegue esse desafio? Mas antes, Juliana O que que você acrescentou? Só o espinafre Depois do creme de leite Só o espinafre E fogo baixo Só isso? Só Então Fica Enquanto a gente vai fazendo As nossas definições Você termina E bota o molhinho aqui Pra gente experimentar Então vamos lá Cláudia, começa por você Define Vitória Numa palavra Ai, coração Ela é muito coração Ela é muito verdadeira Muito pura Vitória Cláudia Não sei Ah O sobrenome dela já diz tudo, né? É Vai, vou deixar você pensando então Raquel Mesmo Mesmo Diante de todas as limitações E tal De relação mãe e filha Minha mãe é muito minha amiga Agora eu tenho que pensar em outra palavra Raquel Não, pode repetir Raquel é muito carinhosa Né? Raquel em qualquer momento A gente tá parada Ela vem Ela abraça Ela dá beijo Realmente ela é uma menina Ela é muito carinhosa Eu defino Juliana com cuidado A Juliana tem muito cuidado comigo Ela é muito cuidadosa comigo E eu te defino Além de amiga Que eu ia falar Minha mãe é muito amiga Eu acho que Às vezes Até confundo o que é amizade O que é maternidade Além de amiga Minha mãe é muito forte Minha mãe passa por coisa na vida Que eu falo Eu não sei se eu passaria E ela aguenta Nossa Uma mãe aguenta Uma mãe aguenta Vamos ver A Vitória Amiga Então a Vitória definiu Que ela é amiga E pra você que tá em casa Que tem filhos Essa é a nossa mensagem de hoje A gente não quer criar padrões A gente não quer estabelecer Padrões dos relacionamentos O que a gente quer dizer pra você Que dá pra você ter uma relação saudável Com as suas filhas Ainda que você crie expectativas Sobre elas Elas vão ter a vida delas Então um bom relacionamento Um bom papo E amor acima de tudo Essa é a mensagem de hoje Do Espaço Feminino pra você Que a gente cria as nossas filhas Com ainda com muito mais amor Com muito mais liberdade Confiando na educação Que a gente tá dando a elas E sabendo que a maior coisa O maior presente Que a gente pode dar Ensinar as nossas filhas É que elas caminhem Nos caminhos do Senhor Então fiquem com Deus Até o próximo Espaço Feminino E a gente vai provar Aqui com a sua vida A gente prova que é a receita De Juliana Bahia Bota aí Juliana Prova aí Juliana, vambora Juliana Bota aí Me, 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 and I Tchau, tchau